Mais de 60 atletas em representação de 4 clubes do país, nomeadamente Norberto de Castro, Petro Luanda, primeiro de gosto do Interclube, estão em observação desde esta sexta-feira por olheiros internacionais num torneio quadrangular que decorre até domingo no complexo desportivo Norberto de Castro em Viana. Para os treinadores das equipas que participam do Zerdam, é uma iniciativa bastante louvável porquanto constitui um ganho incomensurável sob formas a que seja valorizado o trabalho de formação. Temos os olheiros, acredito que os olheiros estão cá e vão sair cá com uma boa impressão, porque os nossos atletas não deixaram a desistir. O nosso maior foco, a nossa maior preocupação nesse exato momento, é mostrar aquilo que a gente trabalhou durante a semana, para ver se talvez a sorte surria do nosso lado. Acredito que daqui a mais um, dois anos vai sair, já saiu vários jogadores do primeiro de agosto e nós vamos continuar a trabalhar para esse fim. O objetivo é esse e penso que hoje quem veio ao campo viu, foi um bom jogo, equipa do Inter, equipa do Né de Agosto. Queremos que nossos miúdos joguem, mostrem aquilo que eles valem e porque, afinal de contas, a ideia do Petro na formação é potenciar os atletas no sentido deles, então, futuramente ter alguma qualidade para poder participar em qualquer campeonato que for necessário. Agora, quanto ao torneio, penso que é bem-vindo, é um torneio no qual tem elementos aqui que estão aqui para ver os atletas, observar, a nível da Europa, isso vai ser benéfico para os atletas e não só para os clubes também. O olheiro estrangeiro enalteceu a qualidade dos jovens atletas, tendo referido que o número exato de jogadores a serem negociados fica dependente da observação de outros jogos a serem realizados até domingo. Atletas sub-19 da escola Norberto de Castro, Inter, Clube, 1º de Agosto e Petro de Luanda, em observação até o próximo domingo por Olheiros Internacionais. TV Belas, juntos criamos a nossa história.